Tom Jones, The Henry Fielding Resumo do livro A história se passa na Inglaterra, em meados do século XVIII. Retornando à sua propriedade no campo, depois de uma longa viagem, o Sr. Alworthy descobre um bebê na sua cama. Ele eventualmente encontra a mãe, Jenny Jones, uma criada solteira, de um mestre escola chamado Portridge. Alworthy generosamente oferece-se para criar a criança como se fosse sua. Agradecida, Jenny aceita a oferta e deixa a vila sem dizer o nome do pai da criança. As suspeitas recaem sob Portridge, o patrão de Jenny. Decepcionado, Alworthy o demite do seu posto e Portridge também deixa a vila. Alworthy dá ao bebê o nome de Tom Jones e o ama profundamente. Pouco tempo depois, a Sra. Bridget, irmã de Alworthy e que vive com ele, casa-se com o ganancioso Capitão Blithel. Eles têm um bebê que é criado junto com Tom Jones. À medida que cresce, o pequeno Blithel se torna muito ciumento de Tom. Blithel compra com favores seus tutores, Tuakum e Square, e trama a ruína de Tom. Enquanto isso, Sophia Western, a adorável filha do nobre vizinho, se apaixona por Tom Jones. Tom gosta dela, mas não percebe a adoração de Sophia. Ele se envolve com a filha do mateiro, Molly Seagram. Ela fica grávida e é humilhada pelos habitantes da vila. Tom confessa ao Sr. Alworthy que ele é o pai, mas quando ele vai até Molly para levar algum dinheiro para ela, ele a encontra na cama com Square. Tom descobre que ela tinha tido outros amantes todo o tempo. Assim, ele se sente livre para pensar em outra mulher por quem ele tinha gradativamente se apaixonado, Sophia Western. Mas o Sr. Western, pai de Sophia, não irá permitir que ela se case com um enjeitado como Tom. Ele quer que ela se case com Blithel para unir as propriedades de Alworthy e Western. Blithel também quer se casar com Sophia, pois deseja se apossar da riqueza dela e se vingar de Tom Jones. Quando Western descobre o amor de Sophia por Tom, ele a aprisiona até que ela concorde em se casar com Blithel. O Sr. Alworthy fica muito doente. Ele se recupera, mas recebe a notícia da morte da Sra. Bridget, que estava viajando. Para celebrar a recuperação de Alworthy, Tom se embebeda. Mais tarde, Blithel mente para Alworthy, dizendo que Tom estava embriagado, porque pensou que Alworthy estava às portas da morte e estava comemorando sua herança iminente. Alworthy, que estava farto das ofensas de Tom, o expulsa da sua propriedade. Sentindo-se miserável, Tom se dirige para o mar. Enquanto isso, Sophia escapa do cativeiro do seu pai e sai em busca de Tom. Western, um caçador fanático, salta em seu cavalo e parte no rastro de Sophia. Em uma estalagem, Tom é atacado e ferido por um arrogante soldado chamado Northerton. O homem que acorde Tom e que aplica curativos nos seus ferimentos é Partridge, o suposto pai de Tom. Mas ele diz a Tom que não é seu pai. Os dois se tornam amigos e companheiros de viagem. Enquanto caminham, Tom encontra Northerton atacando uma mulher atraente chamada Sra. Waters. Ele a salva e a leva para uma hospedaria. A Sra. Waters seduz Tom depois de jantar. Sophia chega na hospedaria e encontra Tom adormecido na cama com outra mulher. Enfurecida, ela deixa sua luva com seu nome gravado na cama e toma o caminho de Londres. Western também chega e encontra Tom, mas não Sophia. Ele recomeça a perseguir Sophia, mas se distrai com uma caçada raposa e acaba voltando para casa. Na estrada, Sophia encontra sua prima, a Sra. Fitzpatrick, que está fugindo do seu irracível marido irlandês. Elas vão juntas para Londres. Enquanto isso, Tom descobre a luva de Sophia na sua cama e fica desesperado. Ele parte a pé para Londres com Partridge. Em Londres, Sophia se hospeda com Lady Bellaston, uma dama da sociedade. Lady Bellaston ouve sobre Tom Jones e fica tão interessada que ela trama encontrá-lo por conta própria. Tom acaba tendo um romance com a dama, na esperança de rever Sophia através dela. Uma noite, enquanto ele está sozinho na sala de estar com Lady Bellaston, Sophia chega. Ele pede o seu perdão pelo que tinha acontecido na hospedaria e declara seu amor por ela. Ela o perdoa e os dois se abraçam. Mas ela diz que a desaprovação do seu pai a impede de se casar com ele. Mais tarde, a enfurecida Lady Bellaston acusa Tom de cortejar Sophia pelas suas costas. Ao mesmo tempo, Lorde Fellamar, um amigo de Lady Bellaston, tinha se apaixonado por Sophia. Para remover sua rival, Lady Bellaston estimula Felamar a raptar Sophia e se casar com ela. Tom tenta descobrir uma maneira de romper seu relacionamento com Lady Bellaston. Nightingale, um jovem cavaleiro que tinha se tornado amigo de Tom, surpreendentemente sugere que Tom proponha casamento a ela. Ele faz a proposta e Lady Bellaston recusa a indignada, acreditando que Tom está apenas tentando se apossar do seu dinheiro. Enquanto isso, o senhor e senhora Western seguem para Londres, pois haviam recebido notícias de que Sophia estava lá. O senhor Western encontra Sophia no momento em que Fellamar estava prestes a violentá-la. Por segurança, Western leva sua filha para seus aposentos, onde ele pode vigiá-la melhor. Seguindo os demais, Alworth e Blyfield também chegam a Londres. Tom vai visitar a senhora Fitzpatrick para descobrir como chegar até Sophia. Quando ele está partindo, ele encontra o senhor Fitzpatrick, tomado de ciúmes e acreditando que Tom é amante da sua esposa. Fitzpatrick saca sua espada. Tom termina ferindo o senhor Fitzpatrick e é levado para a prisão. A senhora Waters, que agora viajando com o senhor Fitzpatrick, visita Tom na prisão e diz a ele que o ferimento de Fitzpatrick foi superficial. Mais tarde, Tom recebe uma carta de Sophia, que tinha descoberto seu romance com Lady Bellaston, dizendo que ela nunca mais quer vê-lo. Por fim, Partridge, reconhecendo a senhora Waters como Jenny Jones, diz a Tom que ele tinha dormido com sua própria mãe. Enquanto isso, a senhoria de Tom, senhora Miller, que é amiga do senhor Alworth, conta a ele sobre a gentileza e grande generosidade que Tom sempre teve com ela. Alworth não quer nem ouvir falar o nome de Tom, mas Alworth também recebe a visita da senhora Waters, que informa a ele que Tom Jones é filho da sua falecida irmã, senhora Bridget, sendo portanto sobrinho de Alworth e meio-irmão de Blyphil. Alworth então descobre que sua irmã tinha escrito uma carta, revelando que era a mãe de Tom, mas que a carta tinha sido escondida dele por Blyphil. Ele recebe uma carta do moribundo Square, dizendo que Tom amava profundamente Alworth. Alworth, convencido da vilania de Blyphil, Alworth o expulsa. Alworth e Tom têm um comovente reencontro. O senhor Western, ao descobrir que Tom é o herdeiro de Alworth, se torna um entusiasta do casamento de Tom e Sofia. Mas Sofia, embora ame Tom, ainda está zangada. Tom jura sua devoção. Sofia, pretendendo obedecer somente aos desejos de seu pai, mas na verdade, obedecendo ao seu próprio coração, o aceita. Os dois se casam e retornam felizes ao campo, onde Western dá a eles a sua propriedade.